O três mil e oito anos na vida Se escrevo em a canção Palavras que opitam Melodia e no afão O três mil e oito anos na vida Nós damos uma fé Da paixão contida Num poeta de amor O três mil e oito anos na vida A chai afluxa Na cabeça O três mil e oito anos na vida A minha eternidade O três mil e oito anos na vida Que é doado esconderá Nunca, nunca, nação Desde o dia A cheia felicidade A canção A canção A cria A cria A cria A minha eternidade A cria Dez minutos na vida O sol vai brilhar Mistério de energia Da canção do pular Dez minutos na vida Acha ela felicidade Na canção do pular A minha eternidade A minha eternidade A minha eternidade A minha eternidade Obrigado